Música Perto de 100 alunas de 13 escolas da cidade de Maputo receberam pensos higiênicos numa campanha promovida pela TV Surdo com a finalidade de esclarecê-las sobre saúde sexual e reprodutiva. O principal grupo-alvo foram raparigas surdas. O nosso principal objetivo que nos motivou a elaborar esta campanha assim como a realização das palestras é que notamos que existe uma grande falta de informação no que concerna a saúde sexual e reprodutiva. Muitas raparigas simplesmente têm um atendimento diferenciado entre os casos quando se trata deste tema. Elas não são tão bem informadas quanto as irmãs ou primas, sobrinhas que vivem dentro de uma mulher. Isso porque os pais não conversam sobre sistemas com eles. Tivemos uma abertura dos alunos em que tivemos algumas raparigas que falaram connosco sobre a primeira vez que tiveram a menstruação como se sentiram e o facto de não saberem o que fazerem que é uma das coisas que nós com estas palestras tentamos remediar é dar a informação antes que as raparigas tenham o período. As adolescentes agradeceram o gesto e lamentaram o fato de conversarem pouco sobre saúde sexual e reprodutiva com as suas mães o que as impossibilita de entenderem algumas mudanças no seu corpo. Peço a minha mãe para me explicar mais sobre a menstruação porque me falta mais esclarecimento Quando vi a menstruação, fui chamar a minha mãe Pedi para comprar-me pensos, mas ela negou Eu sempre peço dinheiro e ela nunca tem Então uso uma capulana Para Eugênia Tsobo, técnica de saúde no MISAU Esta campanha é importante pois ajuda os adolescentes a compreenderem a sua sexualidade Para a saúde significa muito porque os jovens ficam mais informados em relação à sua saúde sexual como tratar da menstruação como proteger-se da gravidez e como proteger-se das doenças durante o ato sexual A campanha que visa distribuir 500 pacotes de pensos higiênicos foi promovida nas redes sociais A próxima fase já está a ser preparada A próxima fase já está a ser preparada